O segundo episódio da série Watchmen, da HBO, segue dando continuidade a um detalhe do primeiro que aparentemente vai virar costume, o início com flashback, que se relaciona com os eventos posteriores da trama, principalmente com a temática racismo, mas que montam uma história separada, ainda que repercuta no presente. Neste caso, vemos a participação de soldados negros na Primeira Guerra Mundial, em paralelo ao esforço de um soldado alemão tentando encorajá-los a ficarem contra os Estados Unidos, visto que a nação, outrora, os segregou. Em seguida, o episódio intitulado Feitos Marciais da Cavalaria Comanche, em tradução livre, que faz referência a este quadro que vemos mais tarde no episódio, onde um indígena movimenta seu corpo para a lateral do cavalo, buscando esquiva e preparando-se para o ataque, nos mostra o que aconteceu segundos antes da chegada da Angela no local do enforcamento do chefe Judge. Um recurso que, mesmo mostrando algo presumível, acrescenta uma perspectiva interessante ao que já tínhamos visto, fazendo a ligação entre a carta datilografada pelo exército alemão, com a que estava nas mãos do garotinho do primeiro episódio e, consequentemente, por serem a mesma pessoa, desse senhor chamado Will. O assassinato do Judge ter sido obra dos supremacistas brancos da Sétima Cavalaria seria a conclusão mais óbvia. Porém, o Will diz que o responsável pelo feito foi ele, mesmo sendo bastante improvável. A Angela demonstra toda sua descrença quanto a essa afirmação quando o interroga sozinha em sua padaria. Contudo, a evasão do Will sobre o assunto, alegando ter poderes psíquicos e que era o Dr. Manhattan disfarçado, não foi delírio de um velho com problemas de memória ou uma maneira de, deliberadamente, se esquivar de uma resposta surpreendente demais para alguém alheio ao grande panorama receber. Ele pode não ter matado com as próprias mãos o Judge e o pendurado na árvore, mas, definitivamente, o Will está envolvido com o caso e sabe o que está acontecendo. Porque o personagem ainda introduz a noção de uma suposta conspiração maquiavélica em Tulsa, sugerindo que o chefe da polícia e grande amigo da Angela não era o sujeito que parecia ser. Essa insinuação é suficiente para instigar Angela a vasculhar a casa do Judge, ato possível devido à sua engenhosidade em aproveitar o momento de luto e fingir um desmaio para ficar sozinha no quarto do antigo chefe. Utilizando um dispositivo com uma tecnologia muito similar à dos óculos do vigilante anteriormente conhecido como Coruja, Angela descobre um compartimento secreto que revela um uniforme da Ku Klux Klan escondido em seu armário. Embora tenha sido suspeitosamente muito fácil de encontrar, a personagem não consegue disfarçar a preocupação por, talvez, nunca ter conhecido de verdade aquele que considerava amigo e, provavelmente, uma figura paterna. A trama revela um pedaço do evento conhecido como a Noite Branca, massacre coordenado e simultâneo promovido pelos seguidores do Rorschach aos policiais, minutos antes do momento em que invadem a casa da Angela. Cabe pontuar que esse ataque foi estrategicamente elaborado para pegar uma grande quantidade de policiais despreparados ao mesmo tempo, visto que atacando na véspera de Natal, isto é, em uma data celebrativa mundialmente conhecida pela paz e união, os oficiais estariam indefesos e mais vulneráveis do que nunca, por, teoricamente, estarem confortáveis com suas famílias. Inclusive, o nome do massacre, Noite Branca, alude justamente à época em que ele ocorreu, pois o Natal é comumente referido como Natal Branco por causa da neve. E um detalhe crucial é que a Angela só sobrevive pela misericórdia, entre aspas, de um dos supremacistas, que acertou um tiro nela, a deixou em estado crítico e incapaz de se defender, mas não a matou. Vale ressaltar as impressionantes habilidades e resposta rápida da personagem, que imediatamente percebeu que sua casa tinha sido invadida só pelo padrão do barulho, e ainda igualou para o seu lado aquela situação totalmente desfavorável devido ao fator surpresa, desligando as luzes. Se não fosse a aparição de um segundo terrorista, muito provavelmente, a personagem teria saído quase ilesa. A dúvida é quanto às intenções do sujeito, que poderia tê-la eliminado sem resistência, mas não o fez. E aparentemente, conseguiu sair da residência sem deixar rastros, ao ponto do Judge não ter notado que havia mais um supremacista na casa da Angela, a não ser que o próprio Judge fosse o mascarado ou fizesse parte do esquema. O que não é uma teoria tão absurda, porque por mais que o corte entre o rosto da Angela agonizando para a expressão complacente do chefe sirva para a audiência entender como o laço de amizade que existia entre ambos teve início, o conhecimento de que, em tese, existe uma conspiração o torna um suspeito. E caso exista fundamento nessa desconfiança, talvez explique o motivo dele ser o único da força policial que não usava máscara, pois não teria nada a temer. A cena de interação dos dois, Judge e Angela, no hospital, ainda exibe o que motivou esta última a não ter se demitido da polícia, como os outros fizeram com medo do que podia acontecer mais tarde, e ter se tornado uma detetive vigilante mascarada, uma vez que o seu ódio era mais forte do que o próprio Loto. Também ficamos sabendo neste momento que as crianças da Angela são os filhos do seu parceiro policial morto na noite branca. Quando a Sister Knight chega na cena do crime, com os policiais e os repórteres já no local, o Looking Glass entra em seu carro e, de forma sutil, começa a interrogá-la, o que faz a personagem chamá-lo de frio. O curioso é que o Glass não transparece ser desse jeito. Claro, ainda é cedo para afirmar, mas ele não parece ser do tipo insensível ou indiferente, talvez um pouco direto ou apático. De qualquer forma, as perguntas do Glass expõem que ele desconfia de algo, deixando evidente sua percepção aguçada. Essa cena também volta a ressaltar como a tecnologia foi estranhamente direcionada no universo da série, já que os paparazzis possuem um equipamento que os permitem sobrevoar a cena do crime para terem maior chance de capturarem imagens do que aconteceu, enquanto, em compensação, os policiais dispõem de um aparato que serve para abater os fotógrafos voadores. A morte do chefe Judge desperta um sentimento de revolta no Red Scare, e em retaliação, ele convoca os policiais para irem a Nixonville, onde existe uma comunidade com potenciais integrantes da Sétima Cavalaria. Nesse momento, vemos como a polícia rapidamente dispensa protocolos formais sob vista grossa para poderem agir com violência. Mesmo sem saberem quais de fato fazem parte do grupo que supostamente matou o Judge, os oficiais não hesitam em agredir aqueles indivíduos brancos. Em uma série que tem como objetivo mostrar que o mundo não é um arco-íris, essa imagem é bastante significativa. Ainda existe uma passagem rápida, mas que é interessante citar, que é quando um dos moradores da comunidade, chama o Red Scare de nazista, e ele retruca dizendo que é um comunista, pois isso diz muito sobre a ideologia do personagem, além de fazer referência ao medo passado das pessoas do avanço vermelho. Tentando descobrir quem é esse senhor que clama a autoria da morte do Judge, Angela vai até um museu que preserva a história local antes omitida da população negra de Tulsa, que aliás, possui vários hologramas, e pede um teste de DNA no intuito de acessar a ancestralidade ou descendência do Will, através de uma máquina onde consegue interagir com as respostas gravadas do secretário do tesouro dos Estados Unidos. Essa sequência não é importante apenas para expandir a mitologia da série, mas também por afirmar o caráter investigativo da Angela, personagem que desde o começo demonstra ser uma pessoa inteligente, perceptiva e sagaz. Quando descobre o uniforme da Ku Klux Klan do Judge, seus dotes investigativos ficam evidentes, mas sua perspicácia é comprovada ao dar uma xícara de café para o Will a fim de enviar sua saliva para exame e ao dizer o próprio nome, com a intenção de saber se tinha parentesco com ele, pois ela já desconfiava que este poderia ser o caso há um bom tempo. O Looking Glass não tem muita participação nesse episódio, porém, a cena em que ele aparece utilizando sua máscara mesmo em casa, abrindo mão do conforto de comer mais à vontade, para talvez se sentir mais seguro com sua identidade, indica uma certa paranoia e remete ao conceito de que seu verdadeiro rosto é a máscara, e não o que está por baixo dela, assim como pensava Walter Kovacs. Curiosamente, o corte seguinte parte de um close no Glass para mostrar justamente a máscara de um de seus seguidores, que também a utiliza em um local teoricamente seguro. Obviamente, alude à fidelidade e ao apego à ideologia, mas também pode ser uma insinuação de que existe uma conexão entre o vigilante e os supremacistas. Nesse episódio, pela primeira vez, vemos um trecho da série American Hero Story, que não por acaso, abre com um garoto vendedor de jornal falando sobre uma transmissão de rádio da história Guerra dos Mundos, que foi confundida pelos ouvintes com um evento real, sendo que era fictício. Em um universo onde um homem arquitetou uma invasão alienígena falsa, isso não é aleatório. Em seguida, um grupo de marginais tenta assaltar uma loja, mas um vigilante mascarado aparece e agressivamente mata todos os envolvidos no roubo. A ação desse personagem evidencia algo que a obra original de Watchmen sempre deixou claro. Os vigilantes não são heróis. Essas pessoas mascaradas que lutam contra o crime por vontade própria não sabem nem quem realmente são, se soubessem, não estariam usando uma máscara. Imagina conhecer a definição de heroísmo para defendê-la. Embora promovam, teoricamente, justiça, a violência extrema e desproporcional empregada expõe um certo nível de sadismo, um prazer maior em espancar os outros do que ajudar os civis. E a estética faz questão de deixar tudo mais intenso e visceral. Ainda vemos mais um pouco da rotina excêntrica do antigo Ozymandias, que até o momento é apenas referido como mestre pelos seus empregados, e a concretização da peça que o acompanhamos terminar no primeiro episódio. Talvez numa tentativa de entender as últimas palavras do Dr. Manhattan direcionadas a ele, o Adrian recria dramaticamente em forma de teatro o acidente que transformou John Osterman em um ser transcendental de pele azul. A peça sugere que o personagem está buscando uma forma de reproduzir o evento que fez do Manhattan o que ele é. Contudo, não deixa de exibir uma possível obsessão do Ozymandias com a verdade que lhe fora revelada anos atrás. Nada nunca termina. Nessa cena, também é explicado por que os empregados do mestre aparentam serem tão ingênuos e possuem um comportamento robótico. Eles são clones. O episódio termina da maneira mais improvável possível, mas ainda assim, coerente. Ninguém espera que uma nave carregando um Ima gigante vai aparecer para o resgate, mas esta foi uma possibilidade mencionada pelo próprio Will em certa ocasião. É quase que uma pequena demonstração de que a série não pretende deixar pontas soltas. Por fim, dão uma significativa atenção para a ideia de que o Dr. Manhattan, supostamente, não consegue fingir que é humano. Um sujeito com poderes incompreensíveis, praticamente um deus surgido do planeta Terra, a personificação de tudo o que a humanidade considerava impossível, seria incapaz de uma facenha tão simples em comparação a remodelar a matéria, por exemplo, como se passar por uma... pessoa? Teste aqui, mas ainda tivesse que, muito mais rapheá e que vive o que é celebrations esse planeta. Teste aí! Um sujeito com poderes incompreensíveis, deללamentos implantados e seguidos sobre olması